Fala rapaziada, aqui é o Tarcísio Pugliese e hoje eu queria falar especialmente com os profissionais que trabalham nas categorias de base. Eu tenho recebido muitas dúvidas, muitos questionamentos de treinadores, de preparadores físicos, de profissionais que trabalham na base, me perguntando o que eu acho sobre a questão de desenvolver os fundamentos nas categorias de base. Muita gente me perguntando sobre questões de treinos analíticos. Bom, eu tenho uma opinião que talvez seja um pouquinho polêmica em relação a isso, num momento em que talvez tudo vá muito na contramão do que eu vá dizer, muita gente falando que o treinamento tem que englobar todas as questões do esporte, do futebol, então aquele treino analítico de chute a gol, de passe, de cruzamento, que talvez esse treino não seja um treino útil porque não acontece no jogo. Eu particularmente discordo um pouquinho disso, por duas questões. Falando do profissional, da categoria profissional, acho que tem algumas coisas que o atleta, se ele se sente bem fazendo, se faz bem pra ele, é importante pra ele fazer. Se é importante pro atleta ele finalizar 15, 20 bolas depois do treino, se ele se sente bem com isso, gera confiança nele. Se ele acha que é bom pra ele, é bom pra ele. Isso é o meu ponto de vista. Na categoria de base, eu vou além disso, eu acho que a execução do movimento é muito importante. No meu ponto de vista, o que faz o treino ser analítico ou não, é a forma como você aplica o treino, é a forma como o atleta interpreta o treino. Então se você vai fazer um treino de cruzamento, um treino de finalização sem marcação, se o atleta consegue simular que ele tá correndo pra definir, pra fazer uma finalização como se tivesse alguém correndo nas costas dele, se ele consegue fazer o exercício de forma intensa, se você consegue cobrar o atleta pra que ele faça dessa forma, eu acho que é extremamente enriquecedor, eu acho que é extremamente útil. Eu vejo hoje que as categorias de base, os treinadores de modo geral, são muito bons profissionais, são caras que entendem bastante do jogo. Mas eu também vejo que alguns atletas, eles estão vindo formados com uma noção de esquema tático, principalmente de se defender bem, de marcar por zona, muito legal, muito bom nesse sentido. Mas às vezes eu acho que eles têm um entendimento do jogo, talvez, de sair de situações, problemas, muito mecanizadas, eu acho que a gente precisa estimular mais o atleta a conseguir resolver os problemas por si próprio, né? O jogo não pode ser tão mecânico, principalmente na parte final do jogo, ali no terço final do campo, no quarto final, talvez, do campo. Eu acho que a nossa parte, a parte do treinador, você vai fazer com que a sua equipe leve a bola até a parte final do campo, daí vai muito da individualidade do atleta, da interpretação que ele tem do jogo. Então eu acho que é importante ele vivenciar muitas situações dessas, muita situação, problema. E acho muito importante, sim, isso é o meu ponto de vista, que os atletas executem sessões de fundamento. Como eu disse anteriormente, eu acho que aquele treino que você faz uma fila de 30 jogadores e eles ficam chutando a gol, dessa forma, sem cobrança, não acho que seja legal. Mas um treino de finalização, um treino de chute a gol, um treino de cruzamento, um treino de passe bem executado, bem feito, bem comandado, no meu ponto de vista, é fundamental. Nas categorias de base, então, eu acho que isso deveria ser regra. Você precisa desenvolver o atleta, precisa executar muitas vezes alguma coisa para que ele consiga evoluir. Principalmente o atleta que está em formação. Então, no meu ponto de vista, o treino de fundamento, ele é fundamental. Analítico ou não, eu interpreto de outra forma. Eu acho que analítico é o treino que você faz descontextualizado no jogo. Uma finalização, ela faz parte do jogo. Dificilmente o atleta vai finalizar sem pressão nenhuma, mas algumas vezes ele vai finalizar com uma pressão nas costas dele. Então, acho que isso você pode treinar. Então, a execução do cruzamento, ela é muito importante. Talvez se você fizer com o atleta trotando, talvez isso fuja da realidade do jogo. Mas se ele fizer ação em alta intensidade, se ele correr ali num sprint de 10 metros rápido, de 6 metros rápido, em alta velocidade e fizer o cruzamento, se você conseguir colocar, além disso, dentro da tática individual do atleta, por exemplo, se o teu atacante de lado, ele tem característica de ir lá, cortar pra dentro e finalizar, então se você, quando for fazer a finalização com ele, fizer uma situação dessa, legal. Se o teu 9, de repente, ele tem a característica de receber essa bola de costas, girar e finalizar, se você conseguir colocar essa situação com mais frequência no treino de finalização dele, dentro da tática individual dele, do processo que ele vai executar muitas vezes dentro do jogo, eu acho muito bacana, acho muito válido. Ok? Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço!